Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Ronaldo, estamos iniciando mais um vídeo aqui do nosso canal trazendo pra vocês mods atualizados aqui na versão 1.46 do Eurotrunk, mas antes de iniciar esse vídeo eu vou pedir pra vocês deixar aquele like e se inscrever aqui no canal caso não for inscrito, pra você que já é inscrito meu querido, forte abraço aí pra todos vocês. Eu lembro que eu trouxe um vídeo desses há um tempo atrás na versão 1.41 falando sobre os mapas brasileiros gratuitos para o Eurotrunk Simulator 2. Hoje eu tô trazendo aqui na versão 1.46 atualizado todos os mapas que estão funcionando no Eurotrunk Simulator 2, beleza galera? Olha só, se você quiser ajudar aqui o canal mano, no crescimento e no desenvolvimento do canal, você pode se tornar membro clicando no botão seja membro logo aqui abaixo ou mandando aí um comentário valeu nesse vídeo que ajuda bastante. E se caso o YouTube não estiver recomendando pra vocês os vídeos galera, desativa e ativa as notificações pra que possa chegar todos os dias os vídeos pra vocês, lembrando que tem vídeo de segunda a sexta, tá? Hoje eu separei cinco mapas aqui galera, ó, pra vocês, tá? Olha só, o mapa EAA, o mapa BR Brasil, o mapa Estradas Brasileiras, o mapa American Brasil e o mapa Sertão, tá galera? É o seguinte, por que que eu separei só cinco? Porque somente esses estão funcionando na versão 1.46 do Eurotrunk E você pode acompanhar essa turma aqui, depois pra ir pegando aí as atualizações dos mapas O mapa EAA, galera, pra quem não sabe, esse mapa é o mapa, o maior mapa brasileiro gratuito do Eurotrunk Simulator 2 Só que da versão 45 pra 1.46, ele teve algumas mudanças Você tem aqui agora o Clube Rotas, tá? Esse mapa não pertence mais à equipe EAA, ela pertence ao Clube Rotas E aqui dentro do site do Clube Rotas, nos links que eu vou deixar pra vocês Eu já até fiz tutorial mostrando como que vocês instalam esse mapa dentro do seu Eurotrunk Caso você não viu, todos esses mapas aqui, tem tutorial aqui no canal, tá galera? Então é só ir na playlist de mods do Eurotrunk, que você vai ver todos os tutoriais de instalação desses mapas, ok? Aqui no Clube Rotas, por exemplo, aqui em assinatura, você tem três tipos de assinatura O plano estradeiro, que é o plano gratuito, onde você recebe as atualizações do mapa Você tem aqui o Carga Pesada e o Rei da Estrada Esses outros dois aqui, galera, são pagos, tá? Esses aqui, você tem mais benefícios e recebe atualizações do mapa com novos trechos, novas cidades, novas reformulações Tem sorteios de brinde E aqui no plano estradeiro, você tem ele gratuito Ele e você apenas recebe as atualizações do mapa da versão antiga para as versões novas Sem nenhuma adição de cidade, ok? Eu já trouxe um tutorial para vocês, mostrando como que instala Esse mapa aqui abrange além do Brasil Você tem também outros países da América do Sul Como Chile, Bolívia, Colômbia, Paraguai, Uruguai, Argentina Então tem muito trecho, é um mapa muito grande Só que ele não tem muitas estradas de terra, tá, galera? É mais asfalto, é o mapa mais simulado para você rodar Ele não tem muitos detalhes brasileiros dentro das cidades Pois esse não era o intuito do mapa EAA quando foi iniciado Ele era um mapa para você rodar, certo? Caso você queira um mapa com muitas estradas brasileiras Você tem o mapa BR Brasil Que é esse mapa aqui, que eu vou deixar o link para vocês Aqui do canal do mapa BR Brasil, que é do Reinaldo E para você fazer o download desse mapa Que tem muita estrada de terra Você sempre, galera, vai vir aqui em ao vivo E vai sempre ter as atualizações por aqui Porque o Reinaldo, ele traz live mostrando as novidades Que vão chegando no mapa E também logo após essa live de atualização Ele libera o link para você fazer o download Tem tutorial aqui no canal também Mostrando como que você faz o download Do mapa BR Brasil, instala e cria o seu perfil Esse aqui é o segundo maior mapa brasileiro Para o Eurotruck Simulator 2 E ele tem muita, galera Mas é muita estrada de terra, tá? Pode ficar tranquilo que a região da Amazônia ali É só estrada de terra Tem atoleiro, tem muito trecho bacana para você rodar Eu já fiz bastante live nesse mapa Eu não estou fazendo mais lives Mas você pode jogar com seus amigos E vai ser uma diversão garantida, tá, galera? E eu nem contei quantas cidades, mano Mas já tem mais de 400 cidades nesse mapa aqui Se você for contar todas Vai dar mais de 400 cidades E sempre está tendo atualização aí Quando sai versão nova do Eurotruck Simulator 2 Agora, se você quiser um mapa bem leve Se você tem um PC um pouco mais fraco Não quer um mapa muito pesado Mas quer estrada de terra E também quer asfaltos E um mapinha bem otimizado Eu indico para vocês aqui O mapa Estradas Brasileiras O site deles passou aqui por uma reformulação Você tem aqui o início Você tem aqui algumas ferramentas Você pode vir aqui em mapa Fazer o download Olha só Aqui nós temos agora a base E o mapa, tá, galera? Antes ele era apenas um arquivo Agora são dois Tá, então você vai fazer aqui O download da base e do mapa Você tem aqui também, ó Um arquivo de clima Que você pode adicionar no seu mapa Para que fique aí, né Um clima bem bacana Dentro do seu jogo Como vocês podem ver aqui no fundo Estradinha de terra Nós temos aqui O sobre o mapa, né Temos algumas coisas falando sobre o mapa Aqui no início você pode ver algumas imagens, ó Olha só A estradinha de terra Muito top esse mapa também Bem leve Asfalto Tem cada cenário bacana, galera E dá para você utilizar vários outros mods Como o pack de reboques Pack de cargas, né Para deixar o seu mapa mais brasileiro Os postos, né Alguns comércio Algumas empresas Foram modificadas Então é um mapa bem leve E vale a pena Para você que tem um PC Um pouco mais fraco, tá? Se você quiser um outro mapa brasileiro Porém, galera, esse aqui é mais asfalto E tem muita fazenda, viu Esse eu trouxe um vídeo dele Ele foi atualizado na versão 1.46 E para mim eu acho que é o mapa Que tem mais fazendas Do Aerotruck Simulator 2 Que é um mapa gratuito É o American Brasil, tá? Você está aqui, ó Com o Brasil Gamer Mas o mapa Chama América Brasil Aqui nos vídeos, ó Você pode acompanhar as atualizações Todas as lives Aqui, ó Aqui tem fazenda, tá vendo? Primeira versão aqui É um mês atrás Aqui você tem Tutorial ensinando Como você vai criar aí O seu perfil Como você vai fazer o download Todas as informações Ficam por aqui Então é um mapa que está tendo Várias atualizações Eu trouxe um vídeo Na versão 1.44 Se eu não me engano E de lá pra cá Foi adicionada Muitas fazendas, tá galera? Mas é muita mesmo Pra mim Esse mapa aqui É o que tem mais fazendas Que é um mapa Gratuito aqui O mapa American Brasil E pra finalizar Mapinha Do Sertão Tá? Esse mapa Eu lembro quando ele saiu Eu trouxe um vídeo Mostrei pra vocês O mapa Ele é bem bacana É bem fiel A região Do Sertão E aqui no site deles Galera Você tem que fazer O download dos dois arquivos Tá? Se necessário Do complemento De DLC Caso você não tenha As DLC Original Do mapa Tá? Se você já tiver Todas as DLC De mapas originais Você vai fazer O download Apenas Do arquivo Do mapa E aqui nós temos A página inicial Onde você já faz Aqui o download Nós temos aqui Sobre o mapa Falando um pouco Sobre o mapa Certo? E aqui Nós temos As instruções Pra você Instalar o mapa Tem aqui um e-mail E aqui você tem Galeria Aqui tá com o sobre Galera Um 45 Mas eu testei E tá funcionando Na 46 Tá? Aqui você tem Algumas imagens Do mapa Da região Do sertão Aqui ó Tá bem legal Mapinha também Muito leve Vale a pena Você conferir Qualquer um Desses mapas Aqui Que você fizer o download E instalar No seu Eurotruck Vai ficar Top de linha Beleza? Espero que vocês tenham gostado Eu vou deixar Todos os links Na descrição Forte abraço E eu fui! Tchau